sete dois nove oito sete sete nove três meia sete dois. Nós vamos até sua casa ou empresa pra fazer a coleta dos alimentos. Ajude quem mais precisa neste momento. Paróquia Santas Missões e Rádio Indie FM e você. Compromisso social com a população da região. Os melhores preços estão aqui no Big Supermercado. Hortifruti, açougue e mercearia. Um supermercado completo pra você fazer suas compras. O Big Supermercado fica na rua Antônio Pereira da Silva seiscentos e setenta e quatro Jardim São Francisco Cordeirópolis. Corre para o Big Supermercado você também. Fale com a gente pelo WhatsApp nove 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 noventa dez quarenta e cinco. O Pizirana e Veículos informa seus clientes e amigos que está trabalhando com equipe de vendas completa em home office para melhor atendê-los. Estamos com ótimas taxas e primeira parcela para sessenta dias. Confira nas redes sociais Pizirana e Veículos tem muitas ofertas. Nós a Pizirana e Veículos estamos juntos no combate para vencer essa pandemia. Pizirana e Veículos sempre sua melhor escolha. Rua catorze esquina avenida dezessete Rio Claro telefone nove sete quatro zero quatro meia um dois meia. Atenção senhores passageiros. Opa Atenção ouvinte ao top de cinco segundos programa sonora. Já 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 vai. Tá todo mundo ouvindo E de F.E.M. Música Música Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a partir de agora aqui na Indy FM, o programa sonoro, o programa número 2 é, pois é, bom, estreamos ontem e agora estamos aqui numa terça-feira, dia 19 de maio de 2020 tá certo? bom, para você que não ouviu o programa de ontem e está ouvindo só agora, muito prazer, eu sou Wesley Almeida aqui no comando do programa e, é claro que tem aí a, tem aqui a presença do, da bancada, né, vamos dizer assim nossas parceiras nossas parceiras, minhas parceiras, minhas colegas de trabalho, como diria Silvio Santos boa noite, Fá boa noite, Wesley boa noite, Suelen boa noite a terça-feira é maravilhosa, a gente quer muita gente no WhatsApp na live do Face vamos embora, que hoje é a noite e a gente quer agradecer pelo pessoal de ontem, viu gente muito obrigada que está acompanhando nós, viu um beijo sucesso a audiência do programa de ontem foi gostei, gente eu não esperava quero mais quero mais a gente não esperava o tanto de pessoas exatamente assim, né, de ouvir o programa de ontem participação no WhatsApp as pessoas ouvindo o programa na live também no, 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 no Facebook então estamos aqui mais uma vez no programa sonora nesta terça-feira então é o seguinte é ah, eu já quero falar com a Fabiana que é o seguinte hoje ontem nós tivemos, né, sorteio de prêmios, né Fá com certeza e hoje não seria diferente hoje temos também né, o que teremos hoje hoje tem muito sorteio hoje tem, ó tem uma blusa pras meninas maravilhosas aí da Morena Clara, tá gente tem sandália da Mapchoos também tem dois bolos vai ter dois sorteios de bolos aí e vamos entrar no WhatsApp a galera toda aqui de Cordeiro Limeira região toda aí que ouve a Índia FM é isso aí participe aqui do nosso programa pelo WhatsApp no dezenove nove 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 noventa dez quarenta e cinco nove 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 noventa dez quarenta e cinco WhatsApp aberto agora pra você participar aqui do nosso programa tá certo? já entrou na loja já tem gente aí, ó a Tabata Cesário beijo, meu Camila a Franciane a Mari linda Tiago Tiago Silva já tem bastante gente na live beijo, meu amor beijo, gente Tabata Cesário a nossa nossa, tem muita gente a nossa live a live do programa sonor acontece aí através da página do Agito Mais tá? e também na página da Índia FM tá certo? lá no procura lá Índia FM dez quarenta e cinco você já acha a página da rádio e também do portal do Agito Mais tá certo? lá no arroba Agito Mais BR isso, olha quem entrou Gia Barretos Fá, vai falando do pessoal aí nossa, Gia Barretos um beijo cadê os nossos rodeios meus queridos tem que voltar logo se Deus quiser logo, logo opa Suelen, foi ansiosa ontem a sua estreia e aí, me conta nossa meu, adorei a participação do pessoal com a gente todo mundo entrando por nós né gente eu adorei adorei mesmo de coração vai vir muita novidade né Su? sim, muitas muita música muito bate-papo sorteio entrevista também viu gente vai ter semana que vem contem as novidades semana que vem a gente já tem entrevistados opa tem aí o Vitor Fávero já na segunda-feira e a gente já está aí já fazendo nossos contatos na agenda já com o pessoal pra participar do programa pessoal da região toda entrem em contato com a gente vamos participar participar aqui na live com toda a segurança tá gente álcool em gel tudo bonitinho tá se quiser vim de máscara também a gente não está usando porque a gente está também um pouquinho distante mas a gente está com toda a proteção total aí nós temos aqui o álcool em gel aqui do lado fazendo companhia pra nós sempre né no carro também tem o álcool em gel né estúdio é limpo também aqui antes depois também do programa então tá bem tá bem de boa aí eu tenho que sacanear um pouquinho né Tiago Silva meu amigo mas não é mais Tiago Silva não tem que mudar lá é Tiago Imperador por que Imperador? porque ele é a Carla do Adriano já dormi Tiago já dormi Tiago é Tiagã vamos pro sorteio soltei errado aqui peraí é? então vamos aí gente vamos ouvir aí ó o pessoalzinho aí agora eu quero saber como que eu tiro essa música daqui peraí não mas estamos ouvindo uma música de fundo peraí do mesmo jeito que você coloca do mesmo jeito que eu coloco vai mandando um beijo pra todo mundo aí pessoal do achei 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 gente lembrando ó quer falar com a gente mandar um áudio aqui pelo WhatsApp pode mandar gente pela Indie FM é nove 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 noventa dez quarenta e três repete aí sua nove nove noventa dez quarenta e cinco é isso aí participe então do nosso WhatsApp hoje valendo prêmios vários prêmios tem aí rasteirinha tem bolo bolo lá da Buleirine lá de Limeira beijo minhas queridas e lembrando também que vai ter pizza essa semana tem pizza também essa semana? olha sexta-feira acho que vai ter uma surpresinha aí ah então pra quem já ouviu o programa já que nós estamos falando do dos sorteios sim lembrando a mocinha que ganhou a Aninha que ganhou lá de americana já foi entregue o presente dela tá só que o senhor lá que ganhou ontem se ele entrar em contato hoje vai pra entregar gente porque senão a gente fica a semana inteira com os brindes então se for sorteado entra em contato com a gente já passa pra gente entregar no dia seguinte senão eu vou começar a sortear novamente porque eu não posso ficar também né fica acumulando né fica acumulando e a gente fica e perde o presente né então é tipo assim ganhou hoje no sorteio gente já entra em contato hoje mesmo ou até amanhã pra gente tá entregando tá então tem um tempinho aí pra você pra você entrar em contato conosco pra que você possa beijo Elza Elza beijo Trindade Elza Trindade olha minha tia a tia oi tia então você tem um tempinho aí pra você deixar aí pra que a pessoa possa mandar os dados tudo certinho pra que a gente possa entrar em contato tá certo caso você não entrar em contato a gente vai ter que repassar pode até uma uma ideinha assim você que tá no whatsapp já coloca o seu telefone ali a cidade não esquece da cidade que você é tá e amanhã a gente já liga já entra em contato ó eu moro em tal lugar pra gente tá entregando porque se eu não entregar no dia seguinte eu vou sortear pra outras pessoas pra gente ficar segurando também a gente também não quer que ninguém perde o prêmio também né amiga ah é com certeza ó só a tia tá mandando aqui pra mandar pro tio preto hein beijo aí beijo tio preto beijo Bruninha 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 a dançarina boa noite muito bem bom então é isso aí eu gostaria de perguntar para a Fabiana Fá ontem foi como foi o programa de estreia é nesta segunda-feira ontem o que que você achou do nosso primeiro programa Wesley eu sou sincera pra mim pra mim é normal porque eu não fico ansiosa é pra mim tipo vamos lá vamos fazer o programa e pronto lógico eu quero que o povo entre na live muitos amigos pessoal que curta o Agito Mais também e que venha conhecer o nosso trabalho na Indyferme mas eu fico calma eu sou tranquila eu sou relaxada pra mim eu acho que eu com o Wesley a gente não tava tão calma ontem não né Wesley mas depois foi mais com calma né Wesley nervoso um pouco mas eu fico de boa depois assim dos 15 minutos primeiro do programa se soltamos né aí já foi mais tranquilo mais de boa porque assim é a gente tá como se fosse um bate-papo entre a gente aqui só que com mais pessoas é numa rádio isso aí já muda um pouquinho boa noite Daniel Gonçalves beijo exatamente então é isso sucesso então hoje terça-feira ali é sua linda você que arrasa meu amor hoje terça-feira dia 19 de maio de 2020 é isso aí gente pessoal do whatsapp pode pedir música também né Wesley sim gente pode pedir música pode mandar uma mensagem de áudio sabe o que é legal você que está no nosso whatsapp nosso não no whatsapp da india fm tá vou passar de novo o telefone o 19 9 9 9 90 10 45 9 9 9 90 10 45 esse é o whatsapp da nossa rádio da india fm tá certo mande aí uma mensagem de áudio pra nós pra você mandar um beijo né pra interagir a gente adora viu gente acho que hoje todo mundo todo mundo quer aparecer hoje na televisão no rádio tudo então nós vamos dar o espaço pra você pra você aí mandar um beijo mandar um abraço aí pra todo mundo né mandar um abraço pra nós também falar do que você tá achando do programa isso até é legal é bacana pra que a gente possa ver como que estamos indo né o que tiver que melhorar vamos melhorar e se tá bom vai ficar bom certinho então entre lá no nosso no nosso whatsapp mande aí a sua mensagem de áudio tá já temos mensagens aqui já tem ó tem mensagem da Veronice Francisca da Márcia da Franciene do Reinaldo beijos já tem gente participando no whatsapp que legal tá certo que delícia é isso então então o programa sonora ao vivo então agora nesta terça-feira ao vivo para todo o Brasil ah quero falar rapidamente galera baixa o aplicativo da Indy FM tá você vai ter aí na palma da sua mão é uma rádio completa tá certo então você pode ouvir a nossa programação e também ver certo temos aqui a nossa câmera no estúdio e você pode ouvir e ver certo estamos aqui hoje muito bonitos hoje eu vim sem o meu boné hoje eu vim de boné hoje eu vim de boné eu tirei você vem de boné amiga mas você estirou aqui né tava linda é hoje estamos aqui ó muito bonitos pra fazer este programa quem que é a Cláudia Maria minha tia ô tá a família interna assistindo hoje beijo Cláudia vamos colocar todo mundo um sorteio hein boa eu tinha lá de Adelamantina vai entregar pra lá você entrega daí né ô vou lá opa vamos pra lá vou pra fim acho que fim do ano mas legal bom vamos de música daqui a pouquinho a gente volta então beijo Valmeida também aqui a Francina tá pedindo graveta Maria Mendonça Maria Mendonça é graveta então então daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Indy FM programa sonoro ao vivo para todo o Brasil Luiz um beijo Luiz Luiz parceiro ô Luiz obrigado viu pra você também tá melhor meu querido Deus abençoe você viu é isso aí bom vamos de música então que daqui a pouquinho a gente volta aqui na na programação olha só a música que tá chegando essa aqui é conhecida ó tá aqui já pra dar aquela sofrência é começar eles vão tá onde ó eles vão tá no no rodeio de Rio Claro é isso então vamos ver Henrique e Juliano daqui a pouquinho a gente fala mas tá certo até daqui a pouquinho nós voltamos voltamos amor quem foi largado não me espera eu sei que minha vida até ela começar a seguir a dela é assim não me espera eu sei que minha vida eu sei que seu que eu sei que minha vida eu sei que você já Legenda Adriana Zanotto 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 Dia Dia Diaz Legenda Adriana Zanotto 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 E o telefone E o telefone Legenda Adriana Zanotto E o telefone Legenda Adriana Zanotto Tem o americano Tem a microcâpsula Tem a microcântico E o telefone Tem a microcântico Facebook Terezinha E o telefone 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 Meu bueno, 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 380, Vila Castelar, tá? O contato dele é 981 30604, você pode entrar em contato com ele, pode estar conversando, ele passa uma série de alimentação, no Instagram, no Instagram, no Face dele também, da Fubor, Academia, tem lá vários exercícios que ele tá postando pro pessoal treinar em casa. E o telefone, né? 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 A Wesley. A Wesley. E o Wesley, né? O Wesley, não é safadão, não, viu? E aí, vamos lá, então, de Mayara Maraísa, com participação do Juncinho, libera ela, tá bom? Daqui a pouco a gente tá de volta. Certo. Só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto